Rubi, sachê e pode ir. Rica e famosa. Ah, e no máximo em seis meses. É muito bom ser salva, mas também é muito ruim despedir de uma amiga. Cada uma de vocês é uma joia rara. Beijos, Rubi. Até logo. Até logo, Rubi. Grande como um oceano. Obrigado por ser fofa sempre. Por me abraçar, por me acalmar. Você é incrível, você vai arrasar muito. Você é uma fashion queen do... Não, não, ela é uma queen. Ela é tudo. Ela é tudo, não é só fashion queen, não. Tudo, tudo, tudo. Amiga, respira. E o incrível Lip Sik, diga-se de passagem. Estou com ódio da minha amiga ter saído do jogo assim, nesse momento. Não acho que foi justo, nem merecido essa colocação dela. Ai, Nana, desculpa, eu não consigo te dar parabéns agora. Eu não consigo. Mas, enfim, você sabe de tudo. Você sabe, mas eu tô muito triste. Tudo bem? Eu tô rosa, né? 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 Helena tá chorando pra caramba. Eu gosto muito dela e não tem por que eu não chegar perto dela pra abraçá-la. É, creio que ela tá muito triste pela saída da Ruby, mas eu não posso fazer nada, né? Viu, respira, tá tudo bem? Deixa sair. Voltar pra workroom depois da eliminação da Ruby, do jeito que aconteceu essa noite, eu também fiquei um pouco tocada. É, não sei se tão emotiva como um pouco decepcionada e um pouco puta. Eu tô olhando nesse espelho e eu estou simplesmente me amando, porém, eu tô tendo empatia que é o que as gatinhas não têm. Estou tentando mostrar que eu estou me importando, que elas estão tristes ou alguma coisa assim, mas, gata, eu tô feliz pra cá. NASA, parabéns. Obrigado. Parabéns, NASA, destruiu o palco, sério. Muito obrigado, de coração. Eu sei que as pessoas são tristes que a Ruby saiu, eu também tô, mas precisa deslegitimar a NASA de novo pela entrega dela? Parabéns, Dallas, por seis anos de drag, com excelência, com rosto belíssimo, e hoje, finalmente, mostrou até aqui, é que Dallas a gente viu. Ela tá incomodada que eu cheguei agora no mesmo nível que ela? Eu cheguei. A gente tá aqui há seis semanas, e eu tô há seis semanas quase ganhando. Pra Mona chegar agora, na competição, tá atrasada sim. Então, agora estamos com as sete mais demônias, e vamos ver quem tem mais inferno. Já tá na hora de soltar os pesos mortos de Dallas e NASA, e deixar que o jogo continue com as fortes. Tu acha que o inferno é lá fora, meu amor? O inferno é aqui, ó. Tá na hora de soltar. Tchau. 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 Obrigado.